Este evangelho nos apresenta a história de Zacarias e Isabel, um casal que vivia com justiça e fé, mas enfrentava a dor de não ter filhos devido à esterilidade de Isabel e a idade avançada de ambos. A narrativa nos oferece uma profunda reflexão sobre temas centrais nas religiões cristãs, como fé, esperança, obediência e a intervenção divina. A história começa destacando a retidão de Zacarias e Isabel. Eles eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os seus mandamentos. Isso nos lembra que a verdadeira fé cristã não se resume apenas em acreditar, mas em viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Devemos buscar a justiça em nossas vidas, seguindo os princípios cristãos em nossas ações diárias. Isso significa ser honesto, tratar os outros com respeito e compaixão e seguir os mandamentos de Deus. A situação de Zacarias e Isabel também nos ensina sobre a perseverança na fé. Mesmo enfrentando a dor de não ter filhos, eles não perderam a esperança e continuaram a confiar em Deus. Este é um ponto forte dos cristãos, a capacidade de manter a fé mesmo diante das adversidades. Muitas vezes em nossas vidas enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Nessas horas, é essencial lembrar que Deus tem um plano maior para nós e que Ele age em seu próprio tempo. A intervenção divina na vida de Zacarias e Isabel é um exemplo poderoso de como Deus responde as nossas orações de maneiras surpreendentes. O anjo do Senhor aparece a Zacarias e anuncia que Isabel terá um filho que se chamará João. Este anúncio mostra que Deus ouve nossas súplicas e responde a elas mesmo quando tudo parece perdido. É uma lição importante sobre a paciência e a confiança em Deus. A promessa do nascimento de João, que seria grande diante de Deus e repleta do Espírito Santo desde o ventre materno, destaca a graça de Deus. João Batista teve um papel crucial na preparação do caminho para Jesus. Este aspecto nos ensina que cada um de nós tem um propósito especial e que Deus pode nos usar de maneiras grandiosas para cumprir sua vontade. Devemos estar abertos e dispostos a seguir o caminho que Deus nos prepara. Outro ponto importante é a resposta de Zacarias à aparição do anjo. Ele ficou perturbado e com medo, mas o anjo o tranquilizou dizendo que não tivesse medo. Muitas vezes em nossas vidas enfrentamos situações que nos assustam e nos deixam inseguros. No entanto, a mensagem do anjo nos lembra que Deus está conosco e que não precisamos temer, pois Ele nos guiará e nos dará forças para enfrentar qualquer desafio. Podemos trabalhar em nossa capacidade de confiar mais plenamente em Deus, especialmente em tempos difíceis. Precisamos desenvolver com uma fé mais profunda e uma confiança inabalável na providência divina. Além disso, devemos nos esforçar para viver de acordo com os ensinamentos de Deus, sendo justos e compassivos em todas as nossas ações. A história de Zacarias e Isabel nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança, da obediência e da confiança em Deus. Devemos buscar viver com justiça, mantendo a esperança em nossos corações, confiando que Deus tem um plano maior para cada um de nós. Ao fazer isso, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. que Deus está sempre ao nosso lado.